a vaquinha e trazer de volta ovos, peixes, muito camarão doces, cremes, queijos e melão quero comer, 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 comer até morrer ovos, peixes, muito camarão doces, cremes, queijos e melão muita massa que partida e um prato cheio de feijões esse pop, um esse pop, um cheiro um tipo colossal, um tipo fora do comum esse pop, um eu cheiro você quer enganar o Willy? eu esmago eu esmago ade, 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 ade que, que, ade, ai? ahhhh perda, pelo oh, perda, pelo Chega! Chega! Louve ele com a chave! Veja! Vem cá! Vem cá! Não puxa!